E aí, tudo bem? Vinícius Cardoso da Atualesa pra mais um vídeo. Vinícius, como comprovar a renda da Nubank sendo autônomo? Pergunta bem difícil, né? Porque assim, ó, quando a gente é autônomo, a gente não tem comprovação de renda, a gente tem movimentação de conta. Tá aí o primeiro ponto de como tu comprova a tua renda da Nubank. Movimentando tua conta. Como a Nubank, ela usa uma análise de inteligência artificial, ela vai verificar que tu movimenta a conta e ela vai pré-definir uma renda pra ti. Outra maneira, fazendo open finance de alguma outra conta que tu tenha com movimentação. Isso ajuda também a fixar a renda. Outra informação, se caso tu for autônomo, tenha um contador fazer um prolabore, gerar um prolabore e esse prolabore anexar da Nubank. Mas eu acredito que essa não seja a melhor opção pra ti, né? Porque quem trabalha de autônomo, grandes vezes, não tem nem contador. Então, movimentação de conta. Entradas e saídas, entradas e saídas, entradas e saídas, entradas e saídas. Vários meses consecutivos, a partir do sexto mês, já consegue ter uma média de renda mensal que a Nubank analisa através da inteligência artificial que eles têm pra esse tipo de procedimento, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado desse vídeo. E até o próximo, valeu!